Olá, galerinha, bem-vindo ao canal Nick Silverio. Hoje eu trouxe pra vocês a minha massinha base de óleo de chocolate, ok? Então, vamos lá. Eu utilizei cinco ovos, deu 306 gramas, eu pesei pra vocês e vou deixar aqui na descrição, tá? Uma xícara de açúcar, 150 gramas, lembrando que a minha xícara é de 200 ml e eu não coloco até o bico, tá bom? Vou bater aí aproximadamente uns 10 minutos, até dobrar o volume, bater bastante, no mínimo, gente, até 10 minutos pra não ficar com cheiro negoso de ovo. Utilizei 100 ml de leite e 1 quarto de óleo, perceba, tá vendo? Não coloca até o bico. No total deu 50 ml de óleo e 8 colheres, tá bom? 50 ml ou você pode medir com 8 colheres, dá 8 colheres. No total você tem que ter 150 ml de líquido, entendeu? 100 de leite e 50 de óleo, nada mais, nada menos. Terminei, já tinha batido aí, vou mostrar o ponto pra vocês, tem que ficar assim firme com esse biquinho assim, quando você levanta faz o biquinho, esse é o ponto correto. Vou deixar, vou colocar aí na velocidade mínima, coloca aí a velocidade mínima que você tiver na sua batedeira pra você adicionar o líquido. E vai adicionando aos poucos, tá? Pra você não perder o volume, pra ele não sentir o impacto. E depois não tem segredo nenhum, vamos intercalar o seco. Então, vamos lá, utilizei 2 xícaras e meia de trigo, deu 230 grama. Lembrando, minha xícara é de 200 ml e eu não coloco até o bico, deu 230 grama, nada mais, nada menos. Se você colocar mais, vai deixar a sua massa muito pesada, se você colocar menos, ela vai ficar muito fofa, quebradiça e não vai aguentar nada. É, utilizei 1 xícara de chocolate solúvel, 50%. Não pode utilizar 100%, por que não, Nick? Porque a quantidade de açúcar pra essa receita é certa pra 50%. Se você colocar 100%, não vai dar ruim, porém vai ficar muito amarga. Tá vendo aí que eu não coloco até o bico, é isso que eu falo pra vocês, eu coloco até a marcação. Então, eu vou intercalar, eu coloco um pouco de trigo e um pouco de chocolate solúvel ali, 50%. Você pode usar com menos, mas com mais, assim, até uns 60%, até vai agora com 100%, não, vai ficar amarga. Não tem segredo nenhum, agora você vai mexer aí sempre lá de baixo pra cima, tá? Pra você não perder o volume, eu acelerei o vídeo, mas eu tava mexendo aí delicada, gata. Então, vamos lá, vai mexendo, sempre delicadamente, tá? Pra não perder o volume. E olha só, como vai ficando uma massa linda, gente. Olha só que massa linda, tá vendo? A gente não perdeu o volume, porque a gente mexeu delicadamente. E vamos adicionar o fermento. Eu utilizei meia colher de sopa, bem rasa na marcação, deu 7 gramas. E meia colher de chá de bicarbonato, deu 3 gramas. Gente, nada mais, nada menos. Se você colocar mais, vai afundar a sua massa. Tá? 7 de fermento e 3 gramas de bicarbonato. Agora, eu peguei a colher de silicone e vou mexendo aí, só pra me certificar que não ficou nenhum líquido acumulado lá no fundo, tá bom? A gente tem a forminha de 20 centímetros de diâmetro por 10 de altura, untada só com papel manteiga no fundo. A gente coloca aí a nossa massinha, dá uma batidinha nas laterais e uma batida de cima pra baixo pra tirar aquele ar, tá? Pra não ficar muito ar na nossa massa. E vamos levar ao forno pré-aquecido, no mínimo a 180 graus, ok? Ficou 1 hora e 10 assando. Ficou top essa massa. Aí, ó, ela é no forno. E olha só, está pronta, gata! Olha só que linda, gente, essa massa. Muito maravilhosa, macia, úmida. Você pode fazer com seus bolos de andar tranquilo, tá? Olha só, enfiou o palitinho, saiu sequinho, tá top. Vou ali tirando as laterais. Serve também pra bolo de pasta americana e bolo escupido, tá bom? Aí, ela já estava totalmente fria. Perceba que ela sempre perde um pouquinho, assim, do volume, assim, abaixa um pouquinho que é normal, tá? E olha só que massa linda, tá vendo? Assou por completo, tudo certinho. Não fez buraco, não afindou, nem nada, tá bom? Olha só que massa linda. É só vocês seguirem o passo a passo certinho que a sua massinha vai ser perfeita, tá? Vocês não vão mais errar massa de chocolate. E olha só a altura que ficou essa massa, gente. Um bolo, você rechear, dependendo das camadas que você colocar de recheio, esse bolo aí dá quase uns 12 centímetros de altura recheado, viu? Sem cobertura ainda. Aí, eu vou tirando aquele topezinho e percebam o tanto de bolo que eu vou arrancar aí embaixo, gente. E eu não estava vendo isso. Esse cortador estava o ó do Borogodó, misericórdia, nunca no Brasil. Fora que ele vai arrebentar aí depois no bolo, tá? Que eu não cortei, que eu deixei pra vocês verem o que acontece na vida real. Aí, eu percebi que tinha arrancado a metade do meu bolo. Ó, eu fiquei triste. Mas, enfim, né? Olha só, gente. Esse daí é o topinho, olha só que lindo, tá vendo? Não tem buraquinho nenhum aí no meio. Esses buraquinhos que estão ali no meio do bolo foi com panito de churrasco que eu fiz, né? Que a gente vai testando. Mas, vocês veem que assa por completo, não coloco nada, papel alumínio, já fiz, sempre falo. Isso aí é tudo ilusão. Olha que perfeita essa massa, gente. Super macia, úmida, deliciosa. Você tem que ver o cheirinho de chocolate que estava. Meu Deus, estava maravilhoso o cheirinho. Uma massinha super estruturada, viu, gente? Úmida, gostosa mesmo, de verdade. Vocês não vão se arrepender. Agora, eu vou terminar de dividir ela aí pra vocês, gente. Percebam. Estourou o cortador. No meio do bolo. Gente do céu, misericórdia. A sorte é que eu tenho outros, né? Porque isso aí não é a primeira vez que acontece não, gata. Agora, esse daí estava top, ó. Cortava que era uma beleza. Aquele outro já estava cego, já. E olha só como que vai sair perfeitinha a nossa camada. Agora, sim. E olha só, gente, que massa maravilhosa. Gente, se o meu conteúdo estiver ajudando vocês de alguma forma, se você estiver aprendendo, se inscreve aí no canal. Dá uma força, tá bom? Não deixa de curtir, né? Deixar seu like, né? Que é sempre bom. Comentar, compartilhar, tá bom? Fico muito feliz. Me segue lá no Instagram, Nick Silvério, tá? Eu até fiz uma brincadeira lá. Falei, sim, que eu só ia postar aqui a minha massinha de chocolate e que se vocês me mandassem um coraçãozinho, gente. Eu estava sendo irônica, né? Eu até falei lá zoando. Mas um monte de gente começou a mandar coraçãozinho. Tem gente que mandou mais de 10 coraçãozinhos. Foi muito legal. Gente, olha só a textura dessa massa. Ficou muito top. Olha isso. Isso aí recheado, gente. Como um chocolate, um prestígio, um trofado. Tá bom, galerinha? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Foi isso aí. Um beijo de luz e até o próximo vídeo. Fui! Tchau! 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 Obrigado.